Galera, estamos aí na semana fatídica, onde pode ocorrer ou não o anúncio de Mortal Kombat 12 Jogo que nós estamos aí ansiosos esperando, tivemos aí várias dicas, pistas e tudo mais Por parte do Edboom, entre outras coisas que rolaram nos últimos dias Alguns a gente até trouxe aqui pra vocês no canal E recentemente, cara, a galera da Netherrealm, eles fizeram uma atualização no site oficial do Mortal Kombat Colocando algumas coisas ali deveras interessantes, traçando linha do tempo de personagens e tudo mais Tá bem legal e eu acho que isso pode ser sim parte desse preparativo pra revelação desse novo jogo Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal Se você tá aí ansioso pelo anúncio do novo jogo, já deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento Acesse o nosso site camelô.net, poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias E considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas Vocês estão ligados aí como que é o esquema também Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas Deixa eu trocar a minha tela aqui Pra gente poder começar a conferir juntinhos Toda essa atualização que eles estão trazendo aqui no site deles Eu, pelo menos, não tinha visto isso antes, tá? Eu acabei vendo isso hoje, então se isso daqui já tiver mais tempo, eu acredito que não Senão a gente já tinha visto Deixa aqui embaixo nos comentários, tá pessoal? Mas é o seguinte, estamos aqui no site oficial do Mortal Kombat Com o logo dos 30 anos aqui, como podemos ver E esse símbolo do dragão do Mortal Kombat também Com as artes aqui dos jogos, traçando meio que uma linha do tempo também, né? Com todos os jogos aparecendo de alguma maneira, em alguma instância, né? Vamos dizer assim, inclusive, ó, essa queda do Scorpion, como vocês podem ver nesse buraco aqui É muito característico do Mortal Kombat 4 Tem coisas relacionadas ao Mortal Kombat 9 Deadly Alliance, Deception Tem todos os games aqui, né? Por assim dizer Mas não é apenas isso que eles atualizaram Isso daqui eu tô vendo hoje, pode ser que já tenha mais dias aí Depois vocês comentam também Só que o ponto é justamente nessa parte aqui, ó Dos personagens que eu vou mostrar pra vocês A gente tem aqui o Mortal Kombat 11 também Se vocês quiserem entrar pra poder dar uma conferida aqui Em algumas coisas relacionadas ao jogo, né? Algumas coisas bem legais que eles colocaram pra gente Aqui a gente tem aquele videozinho dos 30 anos Com a mensagem da equipe do Mortal Kombat pra gente e tudo mais E aí tem o Venha Pra Cá Get Over Here, no caso, né? Onde eles estão mostrando pra gente Alguns dos personagens já Que é justamente essa aba aqui em cima Que eles estão preenchendo com os lutadores A gente pode ver que temos aqui, ó Tá traduzido ao pedaleta porque tá no Chrome Mais o Sub-Zero, Raiden, Sonya Blade, Liu Kang, Johnny Cage, Kano e também o Scorpion, ó Se vocês prestarem bem atenção São todos os personagens iniciais do Mortal Kombat 1 Eles começaram primeiro aí com os clássicos, né? Da franquia E se a gente clicar em algum desses personagens aqui Qualquer um deles Vai vir aqui uma descrição sucinta sobre ele Pra gente poder saber, né? De onde ele veio, o que ele faz e tudo Qual que é o clã que ele faz parte No caso aqui do Sub-Zero, né? Que ele é o Grand Master dos Linquês e tudo A gente pode clicar aqui, ó Se vocês estiverem no Chrome E mandar um traduzir para o português Porque aqui não tem a língua portuguesa Como padrão direto no site Na parte do Mortal Kombat 11 aqui até tem Mas aqui nesse caso não E vocês podem fazer essa tradução do português aqui Pra poder ficar mais fácil a leitura, tá? E aqui a gente tem essa descrição do personagem E o mais interessante dessa atualização que eles estão fazendo É que eles estão colocando, cara Isso eu achei muito foda É um detalhe, assim, que pode parecer pequeno pra alguns Mas eu acho muito importante e bem legal De eles fazerem em comemoração a esses 30 anos E com a iminência de um novo jogo, né? A gente pode ver aqui, cara, ó O Sub-Zero em todas as versões lançadas do Mortal Kombat Do jogo de luta, no caso, né? Porque aqui eles não incluem, por exemplo, Shaolin Monks Aqui a gente pode ver, ó Sub-Zero do Mortal Kombat 1 que foi lançado em 92 No Mortal Kombat 2 em 94 Do 3 aqui em 95 No Mortal Kombat 4 em 97 Deadly Alliance em 2002 Deception aqui em 2004 A minha câmera tá um pouco em cima Mas se eu chegar um pouco mais pro lado aqui Que tem uma setinha, ó A gente consegue ver melhor, ó Deception em 2004 Armageddon em 2006 Mortal Kombat vs DC em 2008 O Mortal Kombat 9, né? Em 2011 Mortal Kombat X E por fim O Mortal Kombat 11 Deixa eu só mover minha câmera aqui, pessoal Porque ela tá bem na frente, né? Da onde eu tô mostrando aqui pra vocês Então aqui, ó Deixa eu só descer minha câmera aqui rapidão Pra que vocês possam ver Aí aqui embaixo tá Mortal Kombat 11 2019, tá? E aqui, cara, a gente tem alguns destaques, né? Eles pegaram um vídeo de evolução de Fatalities Desse MaxuPlays e colocaram aqui Cada personagem tem um videozinho desse Mostrando a evolução dos Fatalities deles Desde o Mortal Kombat 1 até o 11 E eles ainda aproveitaram pra poder colocar pra gente Um quiz, cara De cada um dos personagens aqui Pra gente poder justamente testar aí Os nossos conhecimentos Sobre o personagem específico Que tá sendo mostrado, ó Qual a facção Sub-Zero lidera No caso aqui, os Lin Kueis Aí tipo, ó Resposta correta Próxima questão Qual era o nome do primeiro Sub-Zero do MK1 Aí é o nome dele Bihan E assim vai, cara Eu achei de uma criatividade assim Sem tamanho E muito legal o que eles fizeram Inclusive, pessoal Um detalhe interessante aqui Pra vocês prestarem atenção também E explorarem aí nesse site Se vocês clicarem Vocês tão vendo aqui Que tem Mortal Kombat 1 2, 3, 4 e tudo mais Se vocês clicarem no boneco aqui Específico dessa versão Mostra aqui pra gente Uma bio e um encerramento também Do personagem no jogo específico, cara Ó, a gente pode ver aqui Vamos fazer a tradução, ó A gente tem aqui o Sub-Zero no Mortal Kombat 1 Qual que foi a bio dele Na introdução desse personagem no jogo E como é que foi o encerramento dele Nesse jogo também Se a gente vier aqui pra um outro Ó, vamos supor Mortal Kombat 3, né Vamos colocar aqui A gente tem da mesma forma A biografia dele no Mortal Kombat 3 E como é que foi o seu encerramento também Ó, citando aqui Cyrix e Sector e tudo Clicando em mais um Pra gente poder ver essa diferenciação Ó, no Mortal Kombat Deception Ó, vamos fazer a tradução aqui Mais uma vez A gente consegue ver A bio e também O final do personagem Nesse MK Deception E assim vocês podem ir fazendo com todos Aqui pra vocês verificarem Cada uma das descrições De biografia no jogo E seu encerramento também E aí, ó A gente pode partir aqui Por exemplo Vamos lá pro Scorpion, né Novamente eles atualizaram a página aqui A gente vai fazer a tradução com o Chrome Beleza? Pra gente poder ver tudo bonitinho E novamente nós temos aqui A linha do tempo do personagem Desde o Mortal Kombat 1 Até o Mortal Kombat 11 Como a gente pode ver aqui Até o finalzinho, ó Eles não incluíram Como eu falei A questão do Shaolin Monks, né Porque aqui A linha do tempo É na verdade Dos jogos principais, né Galera Dos games de luta Do Mortal Kombat e tudo Então por isso que eles trouxeram Apenas esse daqui E alguns spin-offs Eles não colocaram E como eu mostrei lá agora Com o Sub-Zero A gente pode ver aqui A evolução dos fatales do Scorpion Também do Mortal Kombat 1 Até o 11 Inclusive eles dão crédito aqui Pra pessoa De onde eles pegaram Esse videozinho Pra poder incorporar no site E aqui do lado A gente tem também Algumas perguntas Relacionadas ao personagem Por qual frase O Scorpion É famosamente conhecido Que é o Get Over Here Tá vendo? Próxima questão Quem assassinou a família de Scorpion Tá vendo? Quan Chi no caso aqui Próxima questão E assim vai, cara Todos os personagens Tem algumas perguntinhas Aqui pra gente poder fazer E é muito, muito legal Da gente ver isso, cara Vamos lá Ali o Kang-Zang Aqui mesmo da massa A gente vem aqui Traduz E a gente vê aqui A evolução do personagem Os destaques aqui também Mano Isso aqui realmente Foi muito legal E eu acredito que Obviamente, né Eles devem adicionar Os outros personagens aqui Com o passar do tempo Eles começaram Primeiramente Com os clássicos Ali que vieram no Mortal Kombat 1 Que eu achei muito legal Dicas de passagem Porque é onde tudo começou Então, nada mais justo E eu tô achando muito legal O tratamento Que eles estão dando Pra franquia Nesses 30 anos aí Com essa iminência Do anúncio do Mortal Kombat 12 Tá chegando aí O evento do dia 12 Na próxima quarta-feira Que vai ser um evento Da Warner Que, por enquanto, pessoal Por enquanto O que nós temos de informação Acerca disso ali É que eles vão revelar A fusão do HBO Max Com o Discovery Com as atrações ali Se tornando um aplicativo De streaming só Pra gente poder conferir aí Séries, documentários Filmes e tudo mais Não falaram nada Relacionado a jogos ainda Então, como eu tenho citado Aqui, como eu tenho comentado Nos últimos vídeos Que a gente tá trazendo Recentemente Sobre esse anúncio do MK12 Vamos manter as expectativas Controladas Porque vai que chega Quarta-feira A gente tá esperando Realmente alguma coisa E nesse dia 12 Acaba não acontecendo Esperamos que sim Porque a gente tá louco Poder ver o próximo jogo Da Netherrealm Mas eu acho que a gente Tem que manter as expectativas Ali bem controladas mesmo E tal Porque a gente tá no mês Do combate ainda Como eles chamaram, né Month of Combat Porque foi lançado Mortal Kombat 9, 10 e 11 Nesse mês de abril Então eu acho que seria Realmente muito legal Eles anunciarem um novo jogo Neste mês de abril Mas pode ser Que não aconteça No dia 12 Vamos esperar pacientemente aí Quarta-feira Tá quase chegando E agora Obviamente Eu quero muito saber A opinião de vocês Com relação A isso daqui Essa evolução Dos personagens aqui Parece que não carregou A imagem do Mortal Kombat 1 E do 2 Que curiosamente É o Pessina Que faz Mas eles não colocaram Aqui Eles colocaram justamente No trilogy Que mudou Por conta da treta Que deu com ele lá E tudo mais Será que tem alguma coisa A ver com isso? De repente É só um bug do site mesmo Que acabou não carregando, né Mas comentem aí O que vocês acharam Se vocês curtiram Essa linha do tempo Que eles estão fazendo Aqui do Mortal Kombat Deixem aqui embaixo Pessoal Nos comentários O que vocês acham De tudo isso Que está sendo mostrado aqui Quando vocês acham Que esse jogo vai aparecer Se vai ser dia 12 agora Se vai ser em algum momento Do mês de abril Ou se vocês acham Que vai passar de abrir Esse negócio aí Eu vou adorar Ver os comentários de todos Galera E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele likezão maroto E se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a educação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todo mundo aí Até mais E fuemos Meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri